O presidente Lula, na sua história de vida pública, só fez o bem para a cidade de Manaus. Os governos do PT só fizeram o bem para a cidade de Manaus. Arena, governo do PT, Ponte, governo do PT, Defesa da Zona Franca, governo do PT. Foram os governos do PT que trouxeram para Manaus todo o legado de infraestrutura e de programas sociais que tem hoje. Veja só, o governador acabou de lançar um dos mais belos programas de combate à evasão escolar, que é o Pé de Meio. Que é o programa que vai dar 200 reais por mês para os alunos de baixa renda e mil reais a cada final de ano para eles se manterem na escola. Quem está fazendo isso? O governo é o presidente Lula. Agora, se eu pedir um legado, umzinho só, uma obra, um programa social, alguma coisa que o governo Bolsonaro trouxe para Manaus. Eu quero lançar esse desafio para qualquer um dos candidatos que defendam o Bolsonaro. Uma obra, um programa social deixado pelos quatro anos de Bolsonaro na cidade de Manaus. Eu lembro, sim, da falta de oxigênio no governo dele, da falta de vacina no governo dele, dos ataques à Zona Franca no governo dele. Esses são os legados do governo Bolsonaro para a cidade de Manaus. E nós vamos ter chance de, nessa eleição, quando tentarem nacionalizar, mostrar para as pessoas de forma objetiva e não com irracionalidades, que os governos do PT só fizeram bem para a cidade de Manaus. Se só fizeram bem para a cidade de Manaus com prefeitos não identificados com o partido, imagina o que será dos esforços do governo federal com essa cidade se tiver um prefeito do PT.